Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês, porque esse é o lema do nosso canal. E hoje a gente veio trazer aqui uma pessoa muito especial e muito importante para vocês aprenderem para falar do que está acontecendo dessa queda aí da Bolsa de Valores devido ao coronavírus e devido à briga do petróleo aí da Arábia Saudita com a Rússia. A gente trouxe o Pepa. Obrigada, Pepa. Agradeço o convite. Que está disponibilizando o tempo dele. Ele que hoje já trabalhou, ele que deve estar num ritmo frenético aí, trabalhando, economista. O Pepa tem uma carteira recomendada que bateu ano passado 77% de valorização, um número altíssimo. E, Pepa, você já deve ter muito tempo aí de mercado, né? Já deve estar bastante tempo na Bolsa e já viu outras crises acontecendo, né? Sim. Eu comecei a minha vida no mercado em 83, no Rio de Janeiro, numa corretora no Rio. E foi em plena, foi uma crise enorme, uma crise de restrições externas grandes para o Brasil. E ao longo desses anos, fui pegando várias crises. Até estabilizar a inflação brasileira foi uma luta. Até estabilizar o setor externo foi uma luta incrível. E depois disso, a gente vai mudando o nosso repertório de crises. Essas crises, elas fazem parte da história, da natureza da nossa sociedade, da sociedade de mercado, da sociedade capitalista. Há sempre alguma coisa acontecendo que leve a economia a um ciclo de queda para se recuperar depois. O que a gente está vivendo exatamente é uma crise. Ela tem características muito particulares, mas tem essa generalidade. Ela sempre acontece. É, coronavírus e guerra aí do petróleo da Arábia Saudita com a Rússia. O que você tem para falar nesse momento para as pessoas? As expectativas do mercado, elas contam muito na formação dos preços. Quando os investidores vão fazer uma compra ou uma venda de ações, que acabam definindo o preço da Petrobras, da Vale, do Banco do Brasil, do Itaú, eles levam em consideração as expectativas da economia, do país, da política, do clima, por vários anos, por vários períodos. Tudo o que acontece acaba influenciando as expectativas para o comportamento nesse período. O coronavírus, ele veio e jogou as expectativas dos agentes para baixo, no sentido de todo mundo acreditar que a atividade econômica vai se desacelerar, as receitas das empresas vão cair. O pessoal começa a parar de trabalhar, começam a fechar as empresas e aí o pessoal fica preocupado. O lucro das empresas cai e elas perdem valor por causa disso. Então, quando a gente vê Petrobras caindo, Vale caindo, tudo isso caindo, é porque o mercado está vendo os lucros corporativos caindo. Sim. E aí as preços das ações caem. Quanto tempo é que vai demorar essa queda? É o que nós estamos tentando aqui. Que todo mundo quer saber, né? Essa é a pergunta de ouro, todo mundo quer saber, né? Então, o que fazer depende muito dessa resposta. Quanto tempo vai demorar essa crise? Há muita especulação ainda em torno disso, porque na realidade as grandes autoridades sanitárias do mundo ainda estão entendendo o que está acontecendo. É, como é que o vírus se comporta, quanto tempo ele demora para atuar numa região, outra, como contê-lo, o que fazer. Estão fazendo isso até apresentar uma resposta para contê-lo. É, porque hoje a gente viu a Organização Mundial da Saúde e declarou pandemia, né? Já se fala que na Itália o pessoal está parando de trabalhar, a Europa também, né? De forma geral, todas as bolsas acabam sofrendo. O que te preocupa mais como economista? A guerra do petróleo ou o coronavírus? Eu acho que primeiro o coronavírus, pelo seguinte, a gente chama essa crise, né? Então, a economia estava num voo, aí veio, aconteceu uma queda. Essa queda do PIB, da economia, a gente chama de parada súbita. Alguma coisa causou essa parada súbita. Tem o mal súbito, tem a parada súbita da economia. Normalmente, depois dessa parada súbita, a economia fica um período trabalhando lá embaixo, lá no mínimo da capacidade, depois ela volta. Muita gente fala assim, ah, é a hora de se proteger na carteira. Muita gente acaba, né, tendo ouro, tendo dólar para se proteger dessas crises. Quem fez a proteção, maravilha. E quem não fez, vale a pena ainda fazer? Eu acho que não. Está pagando muito caro a proteção nesse momento. Justamente porque a gente não sabe exatamente quanto a economia vai ficar nessa parte mais baixa de atividade. O que vai ser necessário para religar a economia e fazê-la subir novamente. A economia vai fazer um U. Na verdade, quem fez o guarda-chuva já fez, né? Está feito, o que está feito, está feito. Deixa lá, está tudo bem, parabéns, fez a sua proteção. Agora, quem não fez a proteção, eu acho que vai pagar muito caro por essa proteção. Uma coisa eu sei. As empresas da Bolsa Brasileira são empresas muito sólidas. Provavelmente elas vão passar esse período de desvalorização, mas depois, quando a economia voltar, porque ela cai, depois ela volta, tem a volta. Quando ela voltar, as empresas vão voltar de maneira sólida. Já estavam muito preparadas, as empresas tinham pouca dívida aqui no Brasil. Sim, isso até eu ia te perguntar, porque muitas pessoas ficam me perguntando. Ah, Carol, qual ação comprar, qual empresa vale a pena, né, do setor? Qual o setor aí de empresa que sofre mais, que sofre menos? E as pessoas querem saber, né? E o que você pensa sobre isso, Pepa? Quais são os setores, ou quais são as empresas que sofrem mais com essa crise e as outras que acabam sofrendo menos, né? Que isso a gente está vendo no comportamento do mês de março. As empresas que mais caem são as empresas ligadas a commodities, as matérias-primas. Então, a Vale, Petrobras, CSN, Gerdau. São as empresas que a gente chama de bastante cíclicas, que estão ligadas à economia global e à economia brasileira, sofre muito. O varejo que tinha andado fortemente, o varejo está apanhando forte esse mês, mas justamente porque é um candidato muito forte a sofrer bastante na desaceleração da economia. Sim, né? Aí começa a fechar, demissões, né? O mercado começa a dar uma parada de trabalhar. Pepa, e assim, é a hora de entrar na Bolsa Americana? Muita gente compra já ações americanas. É uma maneira de se proteger? É uma melhor maneira? Ou nesse momento é o ideal dar uma apertada no cinto e dar uma esperada? Olha, eu acho que quem estabeleceu um projeto de investimento bom nos últimos meses, olhando essa carteira de investimentos com longo prazo e procurando diversificar em função dos riscos e dos retornos que desejam, essa pessoa não tem muito o que fazer. Ela já está diversificada, a parte que está perdendo da carteira, ela tem uma compensação na parte que está ganhando, os riscos estão perfeitamente diversificados, não há o que fazer. Quem vai entrar agora, eu acho que seria a oportunidade de refletir um pouco melhor para os investimentos, colocar algumas ações mais defensivas. Aqui no Brasil, por exemplo, eu colocaria ações brasileiras, no setor bancário, empresas de energia elétrica que têm pouco endividamento e quando a economia desacelera, elas não perdem tanta receita, sim. Há seguradoras que não têm a parte de saúde, são boas empresas. A área de saúde, você acha que cai um pouco no setor de saúde? A área de saúde não é uma boa nesse momento, porque a demanda pelo sistema de saúde vai aumentar. E quando a demanda pelo sistema de saúde aumenta, elas acabam tendo mais despesas, as margens caem. Imagina se a epidemia chega ao Brasil e todo mundo vai usar os hospitais, etc. Os custos aumentam de maneira importante, então não seria uma boa opção. Acho que energia elétrica, geração transmissão, bancos, os bancos grandes, os bancos sólidos, desses que a gente vive falando mal para as tarifas, as seguradoras que não têm área de saúde para não sofrer esse aperto, algumas empresas do setor industrial que são extremamente diversificadas. A gente tem colocado na carteira recomendada do mês de março, que é a WEG, e indicamos também empresas como a Lucamérica, que tem um baixo endividamento e elas conseguem se comportar bem nas crises. E uma outra que a gente indicou é a Raia do Brasil, que é uma empresa de farmácia. E a droga Raia está sempre ganhando dinheiro, né? Exatamente. Ela não vai ter o problema de pressão de custos, aparentemente. Ela pode sofrer com a falta de matérias-primas, algumas pressões, mas ela se segura no médio prazo e depois ela volta. Ela cai menos que a média do mercado. É uma carteira mais defensiva. Os iniciantes nesse surto do pânico do coronavírus e tudo, eles estão desesperados. É a hora de vender, é a hora de comprar. O que você falaria para o investidor que iniciou na Bolsa? Porque teve muita gente que iniciou na alta, né, Pepá? Pegou o bom momento, o efeito manada e foi lá e comprou. E aí veio essa crise agora, a primeira crise. E começa a ficar em desespero, porque vê o dinheiro indo embora, derretendo um pouco. Então, o que você falaria para os investidores iniciantes aí da Bolsa? É duro falar isso, porque eu já ouvi isso dos meus pais, da minha avó, do meu avô. Eu tinha o verdadeiro pavor de ouvir essa palavra. Tenha paciência. Tem que ter paciência, não tem jeito. A ação é uma coisa que a gente compra por longo prazo. Sim, investidor de longo prazo, né? Para você ter uma ideia, quem comprou uma ação do Banco Itaú em 1994, que foi outro dia, eu sou testemunha, pagou 11 centavos. Essa ação, ela está hoje em outro patamar. É outra empresa. E ela andou muito mais do que o CDI. É, as pessoas têm que ter calma e agora não pode ter ganância. Porque a ganância, às vezes, é o problema do investidor que está começando. Ele quer começar e ele tem aquela ganância de ganhar dinheiro no curto prazo. E a gente sabe que o investidor que está preparado, ele investe a longo prazo. E o que a gente pode falar para esse investidor de longo prazo? O que eu posso fazer agora? Porque, às vezes, ele fala, para onde eu vou? Os economistas começam a discutir qual o fundo, para onde vai, como mexer na carteira nesse momento. Eu tenho feito a experiência, há alguns anos, da carteira recomendada mensal. Ela me deu uma disciplina, como analista, como alguém que vai fazer a alocação de uma carteira ideal para os seus clientes. Eu, todo mês, sou obrigado a repensar o cenário da economia e das empresas para o próximo mês. Depois de pensar do cenário para esse próximo mês, eu vejo a alocação que vai cair melhor para o próximo mês, de acordo com esse orçamento de risco e retorno que a gente tem. Então, para o investidor que vai ficar, eu acho que vale a pena ter essa disciplina. Olha, quem já está aí há algum tempo, espera. Não é hora de se mexer. Se você vai perder mais 10%, 15%, 20%, você já perdeu mesmo 30%, vai fazer muita diferença. O fundamental é que se você não está em uma empresa que é muito frágil do ponto de vista financeiro, se você está em uma empresa sólida, ela tem uma chance enorme de te dar um retorno daqui para frente muito melhor do que os outros investimentos. Então, não mude a sua alocação, fique tranquilo, que num cenário de um a dois meses, as coisas vão ficar muito mais claras. Essa é a pergunta de ouro e eu falo, nenhum economista vai saber, porque é uma renda variável, né? Então, a gente não sabe exatamente a hora certa que vai acontecer as coisas. É a hora de comprar, é a hora de vender? E o que você acha disso? Porque tem gente que está parado, pisou no freio, está esperando, tem gente que está comprando, aportando bastante e tem gente que está vendendo no desespero, literalmente. É a hora de comprar, é a hora de vender? É interessante estudar o comportamento do investidor, né? Você falou da ganância. Se você quer ficar muito milionário, terrivelmente milionário, então seria bom achar um meio de vida que não seja esse aqui, porque os especialistas penam muito num momento como esse, penam mesmo. Agora, se você quer fazer bons investimentos e pensar a longo prazo, esse é um momento muito legal. Tem muitas empresas que estão muito descontadas, o mercado está exagerando demais. Eu acho que a gente tem que ficar com o dinheiro na mão para encontrar essas oportunidades. Essas oportunidades vão aparecer. Quem tem o caixa ali é um bom momento, mas para quem não tem também, é bom se segurar. Ah, claro. Porque senão a pessoa começa a comprar e aí depois ela pode ter um prejuízo grande. Eu acho que vale a pena. Quem não está comprado em ações, espera um pouco. As oportunidades vão aparecer, são oportunidades fantásticas. Hoje a Petrobras já está negociando na faixa entre R$15 e R$25. Chegou a bater R$30 no outro dia. A Petrobras já esteve a R$4. Sim, na época do Lava Jato. E foi na época que o petróleo caiu a R$20. E que eventualmente aconteceu a Lava Jato. Foi um problema muito sério em toda a indústria petroleira global. Quem não tinha dinheiro para comprar Petrobras a R$4, perdeu uma oportunidade de ouro, porque a Petrobras bateu R$30. E é uma empresa que vem, né? É uma empresa que só tem de melhorar. É, está subindo bastante. A mesma coisa a Vale. A Vale já teve a R$15 no auge da crise. Foi a primeira barragem em Mariana que rompeu e depois a empresa se reconstruiu. E depois em Brumadinho. Essas oportunidades aparecem e a gente tem que aproveitar. Então é bom sempre ter um cacho ali na mão. Numa hora como essa, tem que ter paciência, sangue frio e ficar olhando o que vai acontecer. Agir com calma, né? Pepe, eu agradeço o seu tempo, principalmente. Eu que agradeço o convite. Eu sei que você deve estar correndo bastante. Eu que agradeço o convite. Eu sempre agradeço o convite. É sempre um prazer colaborar com o seu canal. O prazer é meu. Pessoal, espero que vocês fiquem mais tranquilos. A gente quer ver o Brasil crescer. O brasileiro tem muita oportunidade para crescer. O Brasil é um país, sim, que tem muita chance de evoluir. Ainda consideramos que pode ter uma queda da bolsa, pode subir. Isso é uma pergunta de ouro. Ninguém sabe, porque todo mundo quer cair mais, vai bater não sei quantos pontos ou vai bater. Enfim, fiquem tranquilos, apertem o cinto, respirem, tenham disciplina agora. E voa, Brasil. Voa, porque vocês são muito capazes. É só ter o que a sua avó falou, o que a sua avó falava, um pouquinho de paciência. Um beijo de luz e a gente se vê no próximo vídeo.